Bom dia amigos do meu canal Estou mais uma vez aqui Eu sou o Francisco Araújo Estou mais uma vez aqui para ensinar uma dica Maravilhosa para os amigos Nós vamos Esse galo está na muda Esse galo está na muda Nós vamos fazer o que? Nós vamos dar banho nele Nós vamos preparar lá Nós vamos usar nessa água Uma criolina Ou bezecriol Vamos usar sabão de coco Sabão de coco Para que serve isso Francisco? Essa criolina Ou bezecriol Vai fazer o que? A pulmagem do galo Vim perfeita, bonita, brilhosa Ela não vai vir ressecada Vai A criolina vai ajudar Vai combater As pichirigas que dá na muda Os piolhos Tudo vai ser eliminado O seu galo vai vir com as penas Lindas, brilhosas Sem pichirigas Sem Sem Piolho Vamos lá começar Vai Bom dia Continuando Fizemos Já a esponhazinha Estamos passando Todo O local galo Tá Aí Para fazer uma mudazinha Perfeita Olha só Fazer uma muda perfeita Não tem contraindicação Tá Olha aí Depois a gente vai colocar ele um pouquinho no sol Tá bom? Depois a gente vai colocar ele um pouquinho no sol Tá bom? Olha só Ele vai vir com a muda perfeita Água de criolinho Com Água de criolinho Com a Com Com o sabão de coco Vamos lá meus amigos É isso aí meus amigos É isso aí Mais uma dica do Francisco Carrujo Ó Vai pro sol Depois a gente volta na bacia E Dá um banheiro e coloca na gaiota Então o que acontece Isso vai ficar 100% Perfeito Seu galo Vai ter uma muda Limpa Se vocês gostaram Deixe seu like Ative o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos É isso aí Até a próxima